Bom dia, pessoal pediram que eu lembrasse a todos de colocar o celular no silencioso ou no vibracol. Se eu ouvi aquele assobio do whatsapp no meio da minha palestra aqui, eu vou pedir para o cara que está fazendo o streaming ali focar a câmera em vocês. Então, por gentileza, celulares no silencioso ou no vibracol. Bom, lembrando também que o Macadu é o software para dispositivos móveis aí, onde vocês podem fazer perguntas e etc e tal, e avaliar a minha palestra como excelente, claro. Então, se for avaliar ruim, não precisa baixar o Macadu agora não, pode baixar depois. Então, nós vamos falar de segurança PHP em 2016. Antes de mais nada, quem é esse chato que está dizendo para tirar o som do celular e o Macadu e etc e tal. Então, meu nome é Galvão, eu sou presidente da Associação Brasileira de Profissionais de PHP, sou diretor da PHP Conference Brasil, que é considerado o principal evento de PHP da América Latina. Eu sou desenvolvedor web há mais de 20 anos, sendo mais de 15 desses com PHP. Eu trabalho como Zente Framework Evangelist pelo ZETIM da Zente, e sou professor especialista em turmas de pós-graduação em Santa Catarina e no Paraná. Eu costumo dizer que esse slide de quem sou eu, costuma servir para que o palestrante diga, olha como eu sou bom. No meu caso, é mais assim, olha como eu sou velho. Então, eu procuro ir meio ligeirinho com esse slide, porque um cara que tem esse tempo de mercado como eu, se for falar muito sobre esse slide aí, já é meia palestra. Então, o único link que eu vou chamar mais atenção aqui é o link para o meu slideshare, então, slideshare.net barra Ergalvão, tudo junto, porque essa palestra tem alguns links interessantes, então vocês vão querer, provavelmente, dar uma olhada online. De resto, basicamente, vocês me encontram em tudo quanto é lugar, como Galvão mesmo. Só um último lembrete, antes da gente começar de fato. No Twitter, eu não sou o Galvão Bueno. Então, o Galvão Bueno é Galvão Underline Bueno. Então, xinguem a pessoa certa, por favor. Não resolve mandar eu calar a boca, porque não chega nele, chega em mim. Eu fico chateado, ele não recebe a mensagem, porque eu não sou secretário dele também, não repasso. Então, por gentileza, lembre-se disso. Nós vamos falar de segurança PHP em 2016, então. Nós vamos falar, basicamente, sobre hashing, sobre pseudo-random number generators, ou seja, dados aleatórios, dados randômicos. Nós vamos falar de criptografia, vamos falar de banco de dados, que, na verdade, não muda, assim, grandes coisas, mas é sempre bom a gente dar uma lembrada. E vamos falar também sobre tipagem. E o mote central dessa palestra é, basicamente, evolução, ou seja, mudança. Então, a gente trabalha em um mercado que muda muito o tempo todo, muda constantemente. E segurança não é diferente, até pelo contrário. É uma área ainda mais sujeita a esse tipo de coisa, porque, afinal de contas, a segurança é um eterno jogo de gato e rato. Então, a gente consegue desenvolver uma espécie de defesa para o nosso site ou para a nossa aplicação. Dois dias depois, conseguem quebrar a nossa defesa, e aí a gente desenvolve outra, e dois dias depois quebra de novo, e assim por diante. Só para mim ter uma noção, eu sei que vocês achavam que vocês iam entrar em uma palestra e não iam ter que levantar a mão para responder perguntas de palestrante. Lamento muito. Mas quem aqui já trabalha com PHP? Por gentileza, levante a mão. Mantenham, por favor, as mãos. Desses, quem trabalha já com PHP 7? Tá, bacana. Quem veio para essa palestra não levando fé na linguagem e espera que eu mude a cabeça de vocês? Obrigado pela sinceridade. Farei o possível. Pode passar. Então, vamos começar com a hashing. Então, é sempre bom lembrar que hashing é uma técnica muito usada especialmente para dados como senha. Por quê? Porque o hashing normalmente não pode ser desfeito, ou seja, ele não pode ser voltado atrás. E a questão principal, quando a gente está trabalhando com um dado, com uma senha de um usuário, é que ninguém no planeta, além do próprio usuário, deve saber qual é a senha dele. Então, a gente não só precisa codificar ela, mas codificar ela de uma maneira que não seja fácil de voltar atrás, ou seja, de obter o dado em texto puro. E, no começo das coisas, a gente usava, basicamente, três funções de hash da linguagem. Uma era a MD5, que sempre gerava um hash de 32 caracteres. Uma é a SH1, ou SHA1, como o pessoal costuma chamar, que gera sempre uma string de 40 caracteres, e a Cript, que ela é um pouco mais, é um pouco diferente das duas. É sempre bom lembrar, a gente fala isso há bastante tempo, eu falo isso há bastante tempo, inclusive, a primeira palestra, que eu ministrei pelo FISE aqui, em 2006, acho que foi, eu já falava sobre isso, mas as duas primeiras são absolutamente inaceitáveis. Por quê? Por um motivo muito simples. Existe uma coisa no nosso mercado chamada de Rainbow Table, ou tabela arco-íris, e, embora isso tenha um nome fofinho, na verdade, isso é um inferno para nós, porque é, basicamente, o uso da computação em grade, ou em grid, para gerar hashes de cada string possível em MD5 e SH1. O próprio Google, se vocês copiarem e colarem um hash MD5 na pesquisa do Google, se eu não me engano, ele já traz, nos resultados, inclusive, essa string decodificada. Então, é considerado absolutamente inválido de usar qualquer uma das duas, existem sites de Rainbow Table, onde vocês podem pesquisar o hash, se o Google não fizer isso. Então, vocês colocam o hash e o site devolve para vocês a string original. E ambas estavam, inclusive, sob risco de serem quebradas por engenharia reversa. Então, o SHA-1, pelo menos, teve um pesquisador chinês, se eu não me engano, que conseguiu, inclusive, quebrar, em parte, pelo menos, a lógica de geração de hashs por SHA-1. Então, nenhuma das duas é aceitável. Além disso, as duas são extremamente ruins, extremamente falhas, por um motivo muito simples. Elas não prevêem o uso do que a gente chama de salt, ou seja, da gente temperar a nossa string com mais caracteres para que ela não seja facilmente quebrada. E, embora a Crypt possua isso, então, a Crypt, ela já prevê o uso de salt junto, ainda assim, ela também não é recomendada. A Crypt, se eu não me engano, eu não vou me recordar exatamente agora, mas, se eu não me engano, a Crypt, ela é vulnerável ainda a ataques que a gente chama de timing. Ou seja, é uma espécie de análise do tempo de execução que a função criptográfica leva para criptografar cada byte do dado original. Então, pela análise desse tempo e pela manipulação desse tempo, é possível se ter, assim, um palpite do que representa a cada byte ou até mesmo se conseguir adivinhar o dado original através da análise desse tempo de execução. Então, o PHP 7, ele traz uma nova função para isso, chamada de password hash. É uma função bem interessante por alguns motivos. O primeiro deles é que ela usa a cifra de Bcrypt para fazer o hash. E essa cifra ela é extremamente recomendada. Ela é uma cifra bem segura, pelo menos até hoje ou até esse minuto, a gente nunca sabe o que vai acontecer depois, mas até esse momento, pelo menos, não existem relatórios de nenhuma vulnerabilidade grave na cifra Bcrypt. e, portanto, o PHP estava há bastante tempo querendo implementar essa cifra já. Então, a Bcrypt ela passa a ser implementada na password hash, nessa função password hash. Além disso, tem uma outra coisa bem interessante também, que a gente pode definir o custo que essa função vai consumir para fazer o trabalho dela. Como alguns de vocês podem saber, ou todos vocês podem saber, ou daqui a pouco ninguém sabe, é por isso que eu estou aqui em cima, inclusive, mas um dos obstáculos, digamos assim, uma das coisas que geralmente desencoraja as pessoas a usarem técnicas de segurança decentes é a performance. Então, isso não é diferente para a hashing, mas é aquele negócio. Então, com essa função nova da linguagem, pelo menos é possível fazer isso definindo um custo específico que a função vai gastar para executar. Então, vocês podem sintonizar a performance da função de acordo com os recursos que vocês tiverem em mãos. E a última coisa que ela, a última opção que ela aceita, então, é o próprio SALT, evidentemente. mas é aquele negócio. Bom, então, como geralmente ocorre nesse tipo de coisa, na verdade, existe uma família de funções que a gente diz, né? Então, nós temos a password hash para gerar o hash e nós temos uma outra chamada password verify que ela verifica o hash. Então, chega também da gente precisar gerar o hash novamente para fazer a comparação simples de se uma string gerada, se um hash gerado é igual ao outro. Então, agora nós temos uma função para isso. Esse código parece simples, mas na verdade existe um pouco mais para a gente conversar a esse respeito. Então, esse é um código já um pouquinho melhor e tem algumas coisas que são interessantes da gente comentar. Uma delas, por exemplo, é que a Bcrypt, então, ela é atualmente a cifra default para uso com a password hash. De novo, isso é feito dessa maneira justamente porque a Bcrypt é considerada uma boa cifra. Mas, então, por que usar uma constante default ao invés da constante Bcrypt? E a resposta para isso é bem simples, mas, ao mesmo tempo, é bom a gente conversar um pouco a esse respeito. Segurança não é um assunto fácil, não é fácil da gente implementar e não é fácil da gente saber coisas a respeito. Não sei se alguém aqui trabalha com criptografia matematicamente falando, mas criptografia, a parte matemática disso é um verdadeiro filme de terror. É realmente complicado para caramba. então, o que acontece? Uma das principais queixas é que muitos dos programadores ou não sabem usar criptografia ou hashing ou usa com opções inseguras ou usa de forma não recomendada. Então, na verdade, a linguagem tomou para si, de uma certa maneira, a responsabilidade de definir qual é a cifra default para password hash. ou seja, hoje é Bcrypt, mas se por um acaso o que a gente acabou de conversar aqui se provar errado, ou seja, amanhã ou depois se descobrir que a Bcrypt é uma cifra insegura, então, isso possibilita a linguagem mudar o valor interno dessa constante e, portanto, trocar a cifra escolhida. Então, se vocês utilizarem a password default sempre para gerar essa senha, vocês vão estar um pouco mais tranquilos, digamos assim, porque a linguagem vai cuidar disso para vocês, ou seja, vai cuidar que futuramente se use uma S-Cript ou qualquer outra coisa do gênero. Além disso, existe não apenas a possibilidade da gente verificar se o hash é válido, então, válido de acordo com as opções utilizadas para gerá-lo, mas também é possível verificar se ele precisa ser, e agora me perdoem a palavra em português, mas se ele precisa ser re-racheado, que é um termo horrível, mas tudo bem. Então, se a gente precisa gerar esse hash novamente, ou porque a password default mudou, ou porque alguma dessas options mudou, então o salt mudou, por exemplo, então é possível fazer isso diretamente com uma outra função chamada password, aliás, verificar isso pela password needs hash e gerar um novo hash, então com a password hash de novo. Então, de uma certa forma, digamos assim, é possível a gente construir um código não muito complicado que simplesmente faça o quê? Sempre verifique se a senha precisa ser racheada novamente e faça isso utilizando o novo default, digamos assim. Então, é possível fazer um código quase que autossustentável de uma certa forma. Então, de novo, a password hash, ela gera o hash, então, recebendo uma série de opções para isso, então, ela recebe o dado em texto puro, ela recebe a constante de qual cifra vai ser utilizada e ela recebe uma rede de opções. E a password needs hash, então, verifica se o hash precisa ser refeito através da mudança de uma dessas opções por um motivo ou por outro. Dados randômicos, dados aleatórios, o que que acontece? De novo, como praticamente todo o assunto envolvido em segurança, dados aleatórios também não são tão simples quanto a gente imagina. nem sempre o que a gente acha que é algo aleatório é aleatório de fato. Então, antigamente, a gente usava a RAND ou a MT-RAND, então, a RAND usava, se eu não me engano, o barra dev, barra random, que é um dos componentes aí de sistemas Linux que são responsáveis por gerar dado randômico, e a MT-RAND passava a utilizar um outro componente para isso. Então, se eu não me engano, o barra dev, barra U-RANDOM e além disso, as duas geram basicamente números randômicos. Então, a gente passa dois inteiros, um comprimento mínimo e um comprimento máximo e elas geram um dado randômico em cima disso. Tem mais um detalhe entre as duas também, a MT-RAND, se eu não me engano, ela é aproximadamente quatro vezes mais rápida do que a RAND. Então, de novo, uma preocupação entre segurança versus performance. Mas é aquele negócio, como elas geram apenas números, se nós quiséssemos gerar uma string randômica, nós tínhamos que programar uma função ou um método ou uma classe para isso. E aqui, nesse link, aqui tem um exemplo de uma classe que eu fiz há algum tempo atrás justamente para isso. Então, ela basicamente usa a MT-RAND para gerar números randômicos e utiliza esses números para converter o caractere ASC correspondente e assim ela gera uma string randômica. As duas primeiras não se devem mais utilizar, por quê? porque elas fixamente chamam a barra dev barra rand ou a barra dev barra random ou a barra dev barrio random. E a barra dev barra random já está, já é sabido que ela, o processo pelo qual ela gera o dado randômico não é tão randômico assim. E a barra dev barrio random, eu não tenho conhecimento se existe já algum argumento contra ela, mas vocês já vão entender por que da mesma maneira a gente não deve utilizá-la. E além disso, o nosso mercado adora o bom e velho ditado não reinvente a roda, ou seja, se já existe pessoas trabalhando no que você está fazendo, você não deveria pelo menos em princípio refazer o que já foi feito. Então, por esse motivo, uma implementação customizada de geração de string atualmente também não é uma boa ideia. O que a gente deve agora utilizar, então, são funções novas que o PHP traz, que atendem justamente essa questão de geração de dado randômico. Então, agora nós temos uma função chamada random int, que ela gera obviamente um inteiro randômico e, de novo, os parâmetros são os mesmos, ou seja, é basicamente o número mais baixo e o número mais alto, ou seja, os limites entre os quais esse número deve ser gerado e nós temos uma outra chamada random bytes. Então, essa é para gerar um dado string, digamos assim, mas ela, na verdade, ela gera um dado binário em cima disso. então, a gente precisa depois passar ela por um B64 encode ou qualquer função do gênero para transformar isso em um dado mais mastigável. Não sei se você tem consciência disso, mas dado binário, dependendo de como vai ser utilizado, não é uma boa ideia, ou seja, ele pode quebrar a camada de transporte utilizada para trafegá-lo de um ponto a outro, inclusive a camada HTTP nesse sentido. Então, a partir disso, a gente tem novas funções para geração de dado numérico ou dado string, mas, claro, uma pergunta que poderia surgir é, certo, mas existe diferença, porque, na verdade, na verdade, a gente não está por trás utilizando também um gerador randômico fixo, e, na verdade, na verdade, sim e não, porque a parte bacana dessas funções é que elas lançam uma exception no caso de uma boa biblioteca de randomização não estar presente na máquina ou a biblioteca utilizada pela máquina não faz uma randomização boa o suficiente. Então, pode passar mais um para a gente? Aí, então, na verdade, a gente coloca esse em um bloco tri-catch de forma que a gente possa detectar isso e, portanto, nós temos condições de reagir a isso de forma mais graciosa, como o nosso mercado diz, ou seja, reagir ao erro de forma controlada e calma. Então, no caso da da libe da máquina não ser boa o suficiente para gerar uma randomização, pelo menos agora nós temos consciência disso e informação e segurança é algo vital. Se você não sabe exatamente o que está acontecendo com o seu sistema, ele já é inseguro para o default. Então, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que ter algum tipo de aviso, você tem que ser avisado de alguma maneira que o sistema não é seguro o suficiente e que nem sempre isso é culpa sua. Então, pode ser que a máquina simplesmente, por uma questão de infra ou algo do gênero, não tenha uma libra de randomização boa o suficiente. Criptografia. Bom, para começo de conversa, eu sempre gosto de falar um pouco sobre isso. Eu já vi algumas caras conhecidas aqui, então, quem já viu alguma palestra minha sabe que em algum momento, pelo menos, vai ter o discurso, vai ter o ranking, vai ter o discurso xingando o mercado porque alguém tem que fazer isso. Na verdade, ninguém tem que fazer isso, mas eu gosto de fazer. Então, então, vamos lá. Então, essa palestra é parte código, parte xingamento. Então, um dos detalhes que muitas pessoas esquecem é que criptografia não é para ser utilizada só com senha, número de cartão de crédito e esse tipo de coisa. Criptografia tem que ser utilizada para qualquer dado que não deve ser visto por olhos alheios. Ou seja, se o cliente de vocês, se o formulário do cliente de vocês tem um campo endereço, esse dado tem que ser criptografado. Se tem um campo telefone, esse dado tem que ser criptografado. Se tem um campo e-mail, esse dado tem que ser criptografado. O que muita gente não se dá conta é que nós temos uma grande responsabilidade com o nosso usuário. Ou seja, a partir do momento em que nós coletamos informações dele, ele está confiando essas informações a nós. Então, a gente precisa criptografar absolutamente qualquer dado sensível, como a gente chama. Como vocês podem perceber, o nosso mercado é péssimo para criar palavras para isso. Sensível, tipo, o dado vai chorar se ele for roubado por um hacker ou alguma coisa do gênero. Então, mas vocês entenderam, qualquer dado que não deve ser visto por outros. Não sei se vocês sabem disso, mas já houve casos de, inclusive, sequestros que foram feitos a partir do roubo de dados em bancos de dados de aplicações. Então, já teve joguinho online aí onde os caras descobriram o filho de alguma figura mais com dinheiro, mais importante, etc. e usaram essas informações para tentar sequestrar a criança. Então, esse é o nível de seriedade que a gente precisa ter e que, infelizmente, grande parte do nosso mercado ainda não tem. Por que não usar M-Crypt? E aqui também tem um detalhe interessante. Nós temos basicamente dois problemas com a M-Crypt. O principal, bom, um dos problemas não é bem um problema, já vou esclarecer melhor isso. Então, a M-Crypt é velha, mas como eu comentei com vocês no meu primeiro slide, no slide de quem sou eu, nem sempre o que é velho é ruim. Então, e insegurança, isso é especialmente verdadeiro. Na verdade, quanto mais tempo um componente sobrevive no mercado, melhor é o sinal de que se ele está sobrevivendo é porque ele tem algo de positivo. Então, o problema não é só a M-Crypt ser velha, o problema é que a M-Crypt se tornou basicamente, ou melhor, a LibiM-Crypt, ela se tornou basicamente um abandonware, ou seja, todos os sinais apontam para que o projeto esteja simplesmente abandonado. Então, a página do repositório de onde fica a LibiM-Crypt, bom, só para vocês terem uma ideia, ela está no SourceForge, tipo, SourceForge é lá da década de 90, ou seja, já é um sinal de que alguém não anda acompanhando as mudanças de mercado. Isso que eu não vou nem comentar assim dos escândalos mais recentes envolvendo o SourceForge, mas eu não estou aqui para xingar o SourceForge. Mas, enfim, então, mas não apenas isso, mas existem tickets abertos desde pelo menos 2006, ou seja, a nítida impressão que se tem é que ninguém mais está dando a mínima para o próprio projeto. E isso é claro que é um problema grave, porque um desses tickets pode ser, por exemplo, avisando de um problema de segurança com a própria lógica da Libi. Então, na verdade, na verdade, e de novo, pouquíssima gente sabe disso, a Libi, as funções mcrypt, mcrypt, encrypt, mcrypt, decrypt, etc, 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 elas quase caíram do PHP5 para o PHP7. Foi por muito pouco que a linguagem simplesmente não removeu essas funções. Então, para deixar o mais claro possível, as funções mcrypt não são mais recomendadas pelo mercado. Bom, ok, mas o que usar no lugar da mcrypt? Bom, na verdade, nós temos algumas opções. Uma coisa muito comum que o nosso mercado tem é que o nosso mercado adora uma novidade. Então, se é algo novo, já chama, assim, uma certa atenção por default. E existe uma nova lib circulando por aí, chamada Lib Sodium. E teve uns caras, depois eu vou mostrar o link aqui, mas teve um pessoal de uma empresa que trabalha bastante com segurança, os caras postam bastante sobre isso, de novo, depois eu vou botar o link, que os caras criaram, então, uma implementação PHP para trabalhar em cima da Lib Sodium. A Lib Sodium é muito interessante porque ela é uma lib muito completa, então, com ela, vocês podem fazer, por exemplo, questão de chave pública e chave privada, uma coisa que não é muito comum, mas que ainda assim pode ser desejável. E, entre outras coisas, o conteúdo sobre isso é tão extenso que eu não terminei de pesquisar ainda. tem muita coisa a esse respeito e muita coisa interessante. Então, a Lib Sodium, ela tem uma vantagem e uma desvantagem, digamos assim. A vantagem é que ela está sendo vista com muitos bons olhos. Então, o pessoal está considerando de que é uma Lib forte, consolidada, e que, a princípio, pelo menos, não há nenhuma vulnerabilidade relacionada a ela. A desvantagem é justamente que ela é nova demais em um segmento de mercado onde isso não é visto com bons olhos. Então, o uso da sódio é um princípio de coisa, ela é ainda assim visto como uma certa reserva. Mas não tem problema, na verdade, verdade, porque desde o PHP 5, aliás, só antes de eu chegar aqui, havia uma RFC propondo, inclusive, que no PHP 7.1, se eu não me engano, que já está quase chegando, inclusive, para quem não sabe, já está na versão alfa, pelo menos na alfa, então, existia uma RFC propondo a implementação da Libsodium como default na linguagem. Qual é o maior problema contra essa ideia? E eu preciso verificar, depois vocês podem me procurar por aí, inclusive, se essa RFC passou ou não, mas eu acredito que não tenha passado, inclusive. Um dos principais problemas é justamente isso, ou seja, a cada nova implementação de uma nova Libs, de criptografia, ou seja lá o que for, a linguagem precisa engordar mais um número de funções e, portanto, a linguagem começa a se tornar de difícil manutenção. Então, cada vez que vai sair uma nova versão, tem que se corrigir bugs para essas funções novas, tem que se trabalhar em cima delas, tem que se gerenciar ticket e esse tipo de coisa e, daqui a pouco, tem que se depreciar isso de uma versão para outra, tem que se tomar a decisão de tirar fora, aí tem mais uma nova função chegando e esse tipo de coisa. Então, é por esses motivos, basicamente, que o pensamento atual não é mais vamos colocar mais uma nova família e mais uma nova família e mais uma nova família. O pensamento atual é vamos colocar uma família de funções cujo o nome delas e o sentido delas seja mais genérico e a gente possa controlar por trás dos panos o que que essa função vai trabalhar. Você vai trabalhar com barra dev barra random, com barra dev barra random, com mcrypt, com sódio, ou seja lá o que for. Então, de novo, a gente tem que deixar isso bem claro porque isso pode dar uma ideia errada sobre o rumo que a linguagem está tomando e essa ideia pode ser a de que o desenvolvedor PHP está sendo infantilizado, ou seja, já que o coitadinho não sabe fazer, a gente por trás ali resolve o problema dele e na verdade não é nada disso, não tem nada a ver com isso. A ideia é simplesmente tornar a linguagem de mais fácil manutenção. afinal de contas o PHP 7 foi lançado não faz um ano ainda, foi lançado no final do ano passado e com isso abre uma série de possibilidades da linguagem mudar certas coisas e tomar novos rumos. Então, mas assim, de novo, ah, mas eu me interessei pela Libsódium, achei bacana, ou, pô, já tinha ouvido falar, não sabia que já tinha sido implementada em PHP. Se ela não passar, ah, o que que eu faço? Muito simples, a Libsódium, ela é instalável via PICOL, então, não sei se vocês conhecem, mas, a linguagem, ela possui dois repositórios oficiais, tirando o package, que é o não oficial, digamos assim. um chamado PER, que é o, ou seja, PER.php.net, P-E-A-R, que é o repositório de componentes para linguagem escritos na própria linguagem, assim, escritos em PHP. E o outro se chama PICOL, P-E-C-L, de novo, PICOL.php.net. O PICOL é um repositório para componentes que exigem uma instalação mais profunda dentro do sistema operacional. Portanto, esses componentes são normalmente escritos em C. E a instalação é ridícula de fácil, é algo do tipo PICOL install Libsódium, ou algo do gênero, ou PICOL install sódium, um troço assim, tá? Então, é ridículo de simples de se fazer a instalação. E hoje em dia, que a gente tem a nuvem, ou seja, onde a gente é dono do nosso próprio servidor, vocês não devem ter maiores problemas para fazer a instalação disso. Afinal de contas, quando vocês adquirem um chard, ou seja lá qual é o novo termo que o mercado está usando para isso, vocês já adquirem isso com a permissão de superusuário, com a permissão de root ou de administrador, caso vocês estejam usando o sistema operacional. É errado? Desculpa, eu precisava fazer a piada. Eu não podia deixar passar assim, em colume. Mas então assim, e se for o contrário? Cara, eu não quero me envolver com isso, eu não quero me envolver com piccolo e não sei mais o quê e instalação IC e o Diablo 4. Não tem problema, porque desde o PHP 5, a gente trabalha já com uma outra família de funções, só que ela não é tão conhecida do povo que é a família Open SSL, que ela se baseia, obviamente, na Lib Open SSL. E essa família de funções é considerada de extrema qualidade, não há nenhum argumento contra ela, não há nenhuma crítica a essa família e, portanto, na realidade, todo mundo já devia estar usando. bom, banco de dados, vamos lá. De novo, na verdade, na verdade, nada mudou quando o assunto é banco de dados, mas é sempre bom a gente dar uma lembrada, porque, afinal de contas, muitas vezes o nosso mercado não conhece tudo o que está acontecendo, tudo o que está mudando na linguagem. Inclusive, eu não me lembro se eu incluí o link, mas depois eu vou, pelo menos, ditar o link aqui para vocês e vou comentar com vocês um outro link que todo mundo deveria conhecer, pelo menos. Então, o que muda no PHP 7 quando a questão é banco de dados? A primeira coisa é que as funções MySQL Underline já eram, morreram, não existem mais, já vão tarde, inclusive. Mais informações sobre isso, desculpem o comercial, mas a minha palestra sobre PHP 7 sábado à tarde. Mas, elas foram removidas porque, basicamente, elas trabalhavam, elas tinham sido congeladas já há bastante tempo e elas sobreviviam só para dar suporte a versões mais velhas do MySQL. Além disso, tem a questão, para qualquer banco de dados, de trabalhar com um dado externo diretamente injetado dentro da query, o que é uma péssima ideia, que nós não façamos isso agora. E tem algumas coisitas mais, que é a parte que eu reservo para o meu xingamento no final. Segue. Então, MySQL, underline alguma coisa, já era. Queres com valores diretos nunca deveriam ter usado para começo de conversa, nem com MySQL, nem com MySQL-I, nem com PDO, nem com nada do gênero. E as outras coisas vão vir aí. Então, vamos lá. Isso aqui é um exemplo basicão. claro, pelo amor de Deus, ninguém use os códigos disclaimer, para mim não acordar daqui a um tempo com o advogado de um de vocês batendo na minha porta. Eu não estou, essa palestra, ela não vem com brindes. Então, vocês não vão ganhar esse código extremamente seguro de grátis, porque vieram na minha palestra. Isso não quer dizer que eu não dei importância por causa de vocês estarem aqui. Eu dou. mas não se usa código pronto sem entender. É sempre bom lembrar. Mas isso aqui, então, é um exemplo simples de código utilizando a PDO. Para quem não sabe, a PDO é a forma nativa da linguagem de se trabalhar com banco de dados por vários motivos. Porque ela é orientada a objetos, porque ela é excelente, porque ela faz a abstração de qual banco de dados a gente está usando. Então, a gente diz isso no próprio DSN, que a gente vai usar mais que L, ou Postgres, ou seja lá o que for. Mas, além disso, ela tem uma questão que é muito importante. A PDO trabalha com o que a gente chama de prepared statements. Ou seja, pode passar para o próximo já. Como eu não tinha colonização de sintaxes no meu LibreOffice, até vou tentar conseguir a dica durante o FISI. então, eu usei o poderoso poder da geometria para destacar o meu código. Então, o que acontece é que nós estamos fazendo uma prepared statement, ou seja, aquele dois pontos clause ali, ele é como se fosse uma variável de banco de dados, digamos assim. E, através da PDO, então, a gente pode fazer a substituição dessa variável pelo seu valor, com dois detalhes muito importantes. Primeiro, a gente pode tipar esse parâmetro. Então, a gente está dizendo ali que é uma string, mas poderia dizer que é um int, por exemplo. Ou seja, o fim do SQL Injection naquela página do visualizar e ID igual a 1. Então, através disso, a gente está dizendo para o banco de dados que aquela informação é dado, ou seja, ela não pode ser sintática. E o banco se encarrega de não permitir a injeção. Claro, de novo, nenhum especialista em segurança é insano o suficiente para dizer para vocês que essa é a solução para o SQL Injection. E eu não estou dizendo isso. Mas, até o momento pelo menos, é uma forma considerada segura de se trabalhar com o banco de dados. Até o momento. Então, é uma forma simples e tranquila de se trabalhar com o banco. Além disso, para quem resmunga que segurança deixa lento, não sei o quê, o prepared statement ele é automaticamente cacheado pelo banco. Ou seja, se a sequela precisa ser repetida novamente só com a informação diferente, ela é armazenada em cache e, portanto, é mais rápida. Vamos lá, porque eu estou quase sem tempo já para variar. Tipagem, tipagem, tipagem. De novo, eu vou falar melhor sobre isso no PHP 7, na minha palestra de sábado. mas o PHP 7, ele vem com a possibilidade de tipagem simples, com tipos simples, int, float, boolean, string, etc., para parâmetros e retorno de função ou método. Agora, claro, se vocês perguntarem para um cara de Java, por exemplo, se tipagem torna a aplicação mais segura, ele vai dizer, claro que sim. se vocês perguntarem para mim se a tipagem torna a aplicação mais segura, é claro que eu vou dizer, claro que não. Mas é aquele negócio, de qualquer maneira, a gente tem um certo conforto a mais, digamos assim, uma certa segurança a mais, no sentido de tranquilidade de trabalhar se os nossos métodos e funções não aceitarem tipos diferentes e se os nossos retornos de métodos e funções não forem o terrível Mixed. Então, portanto, a tipagem, ela inevitavelmente traz algum conforto. Mas, de novo, eu não estou aqui afirmando que uma linguagem dinamicamente tipada ou fracamente tipada é mais segura do que uma linguagem fortemente tipada. Segue. Então, nesse caso, de novo, mais informações na minha outra palestra, nesse caso, o PHP 7, ele vai lançar uma exception caso o dado seja inválido. Segue. Mas, então, eu, na verdade, costumo chegar na parte do meu xingamento com mais tempo. Paciência, vou ter que xingar mais rápido hoje. Então, nem tudo no nosso mercado evolui. Nem tudo no nosso mercado muda. Por quê? Segue. Não sei se já viram esse carinha aí. Esse é uma espécie de meme que está sendo feito nas redes sociais. E esse aqui, e claro, como eu estou sendo transmitido ao vivo e falando para um monte de gente, eu vou fazer a tradução estilo Herbert Richards. Então, o que de achos é segurança, como ignorá-la e entregar o seu projeto? Então, infelizmente, ainda hoje, a segurança não é uma preocupação presente em todo e qualquer projeto, especialmente quando a gente fala de web, porque quando a questão é web, isso é especialmente insano, porque o planeta inteiro pode acessar a tua aplicação. Milhões e milhões de moleques com tempo sobrando. Então, a segurança, ela deveria ser uma preocupação constante do projeto de vocês. Agora, é aquele negócio, a gente tem a geração mimimi de desenvolvedores, de gerentes de projetos, de CEO, de startup, ou seja lá, de novo, qual é o termo da moda para esse tipo de coisa. Então, ah, mas segurança deixa a minha aplicação lenta. porque é claro que eu vou ter milhões de usuários e vou ficar rico. Ah, porque segurança é muito difícil de se aprender, afinal de contas, lê, gasta o olho. E segurança é muito difícil de se implementar, afinal de contas, eu sou programador, mas eu não gosto de digitar código fonte. Então, é aquele negócio, a resposta era uma só para essas três perguntas há 20 anos atrás e a resposta é a mesma hoje. e a resposta é não interessa. Deixa mais lento? Claro que sim. É difícil? Claro que sim. Se fosse fácil, nós não estávamos sendo atacados todos os dias, não é? Então, sim, a resposta para as três perguntas é sim, mas isso não importa, porque a segurança, ela deve ser uma preocupação constante no projeto de vocês. não é à toa que essa frase existe, segurança em primeiro lugar, segurança sempre. Aqui, links para o que a gente conversou aqui, está ali o primeiro link que eu não tinha certeza se eu tinha colocado. Para quem não sabe, naquele primeiro link da Wiki lá, vocês tem, vocês enxergam sem registro, sem criar conta, sem nada, as mudanças pelas quais a linguagem está passando, o que está sendo proposto, o que está sendo votado, o que já passou, o que não passou ainda e assim por diante. Portanto, dizer, ah, mas eu não sabia que mais Kelly Underline ia morrer, não é válido, porque a informação está disponível publicamente. Segundo, esse é um link da Pergoni, que é essa empresa que eu comentei com vocês, o site dos caras é muito interessante, o blog deles é muito interessante, eles postam direto sobre segurança e PHP, então, deem uma olhada porque vale a pena, esse link especificamente é sobre a Lib Sodium, ou seja, foram eles que fizeram a implementação PHP da Lib Sodium. Pesquise e estude, se vocês estão na pré-segurança e nunca ouviram falar do OASP ainda, vocês estão errados. Então, o OASP é o Open Web Application Security Program, ou Project, não me lembro qual dos dois, é, mas não interessa. Então, é uma iniciativa global de trabalhar apenas em cima das questões de segurança e web. lá vocês encontram artigos, documentação, tutoriais, ferramentas para teste de invasão e mais uma pá de coisas, tem muito conteúdo lá dentro, alguns, inclusive, específicos de PHP. Consultem isso, conheçam isso. E, claro, se nunca consultou a documentação, está mais errado ainda, porque a documentação do PHP não é stackoverflow.com nem google.com e muito menos postar pergunta em grupo de Facebook. A documentação da linguagem é essa e é essa documentação que vocês têm que saber consultar. era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acredito que nós basicamente não tenhamos mais tempo para perguntar. Desculpa, eu falo muito. Mas, de qualquer maneira, eu vou estar o dia inteiro hoje aqui e vou participar do FISE até o final. Então, se quiserem me achar por aqui, eu normalmente vou estar ou correndo que nenhuma barata tonta aqui dentro ou votar no estande da comunidade do PHP RS. Tá bom? Muito obrigado por estarem aqui comigo e era isso. Obrigado.